O Brasil aproveitando os buracos para fazer decoração da copa, é isso aí. Tem que ver as coisas pelo lado positivo. Partiu Catar, Catar feijão, né? A Arábia Saudita falando para a Argentina, você parecia a maior nas fotos. Nem ela acreditava que ia ganhar da Argentina. Para você que perdeu a abertura da copa, vai poder ver agora. O mascote da copa é uma mistura de Zé Gotinha com Gasparzinho. Parece um fantasma. Estão fazendo tapiocas em homenagem à copa. Isso que é entrar em clima de copa, hein? A Alemanha disse, eu passei vergonha na estreia, Argentina. Eu te entendo, meu amigo. Os dois passaram vergonha na estreia. Aposto que foi um brasileiro que fez isso com os árabes lá no Catar. Quando eles levantarem, eles vão ver. Depois reclamam do Neymar, que ele não joga nada. Mas olha a marcação em cima dele. Olha o que fazem com ele. Tem condição? O Catar foi o primeiro a ser eliminado da copa e saiu logo de férias. Também só jogou porque cediu a copa. Até a Gretchen foi para o Catar. O que a Gretchen está fazendo aí? Por acaso ela entende de futebol? Enquanto o povo está brigando, fazendo greve a favor do Bolsonaro, o filho dele está tranquilo, curtindo a copa no Catar. Está certo ele. Enquanto os outros estão suando para passar das oitavas de final, o Brasil está tranquilo, responsável pelo VAR na Copa do Catar. Até o momento, nenhuma reclamação. Ai, se alguém reclamar. O Rob torcia para o Brasil, mas ainda bem que ele não viu que o país dele ganhou de 7 a 1 da gente, senão ele ia dar risada. Eu estou com mais preguiça do que aquele que fez a bandeira do Japão. Que falta de criatividade, hein? Olha onde estão aquelas que eliminaram o Brasil nas últimas copas. Não passaram nem das oitavas de final. Quando jogam contra o Brasil, dão sangue e surgem até mais braços. Agora, quando é contra o Marrocos, deixa até a bola passar. A França perdeu de 0 a 1 para a Tunísia. Enquanto o Brasil ganhou de 5 a 1 dela, brasileiro. Deu risada agora. Até o presidente está comemorando as vitórias do Brasil, o Cavu Vuzela.